E como é que foi o convite do Palmeiras pra tentar te contratar? Foi uma negociação amarrada? Foi papum? Depois que eu tava no Prudente? Sim. Puxa, acho que eu nunca tive uma negociação tão rápida quanto... É que você faz um paulista muito bom pelo Grêmio Prudente, né? Então, o antes desse paulista que foi... Foi meio estranho, né? Porque eu tava voltando depois de 10 anos fora do Brasil. E eu tava num... Por mais que eu tava jogando no Emirados Árabes, em Dubai, mas... Eu não vinha de lesão nenhuma, eu tava... Joguei quase todos os jogos, os dois anos que eu fiquei lá... Tava com quantos anos quando voltou pro Brasil? 30 anos, eu ia fazer nenhum. Dá de boa, não tava velho. Mas pros clubes, quando eu voltei, eu era velho. Ah, mas hoje em dia é 30 anos, pô. Talvez é o ápice, dependendo do jogador. É o que eu tô falando. Eu ganhei a Copa do Brasil com 36 anos, nós ganhamos, o Palmeiras ganhou. E eu fui eleito o melhor jogador da Copa do Brasil com 36 anos. Ou seja, e nessa Copa do Brasil, estamos falando que tinha Neymar, tinha Ronaldinho, tinha uma galera boa jogando ainda. Lucas, do São Paulo. Lucas, Fred, essa galera toda. O time do Grêmio que vocês eliminaram, tinha o Elano, jogador de Copa do Mundo. Então, ou seja, tinha uma galera boa jogando. E diante desse cenário de todos esses jogadores, eu com 36 anos fui eleito o melhor jogador da Copa, do campeonato, ou seja, e com 30 para 31 anos, até o próprio Palmeiras não quis. Em 2009, né? Eu fiquei de 2009, maio, até o começo do Paulista, onde eu joguei pelo Prudente. Eu treinava no Barueri, que era o Barueri, que era do lado de Caeiras, 20 minutos. E no sábado eu jogava no time dos meus amigos lá em Caeiras. Eu fiquei nove meses assim, treinando, sem receber absolutamente nada. Treinava durante a semana e no sábado à tarde eu jogava no time, que é o time dos meus amigos que tem até hoje. Então, ou seja, muitos amigos falaram, pô, Marcos, você não precisa disso, cara. Porque muitas vezes, tinha coletivo e, claro, o treinador tinha que botar quem ia jogar no final de semana. Ou que ele poderia convocar no final de semana. E muitas vezes eu ficava atrás do gol, os caras fazendo coletivo e eu atrás do gol. Fazendo físico. E meus amigos, pô, Marcos, você não precisa disso, cara. Eu falei, não, eu preciso. Eu preciso porque eu gosto de jogar futebol, é a coisa que eu mais gosto. E outra, e eu preciso pra mostrar pra essas pessoas, pra mostrar pra cada time que nós tentamos fazer algum negócio pra eu jogar, pra cada pessoa que falou, não, você não consegue mais jogar no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, você tava em Dubai, o Campeonato Brasileiro é muito forte, você não vai conseguir jogar. Eu preciso mostrar pra essas pessoas que elas estão erradas. E sim, se eu tô aqui, eu sou um cara, eu sempre fui um cara muito focado. Então você foi oferecido pro Palmeiras em 2009 e o Palmeiras não quis. Tive, tive reunião lá e tudo. Poderia ter feito diferença naquele Brasileiro, que o Palmeiras perde o Pierre, perde o Maurício Ramos machucado. Tavam os pontos aí na frente, o caramba. Exato, se for uma bola parada, poderia ter feito muita diferença. É, é. Então, cara, eu falo assim, eu sou um cara muito focado, então eu sou um cara muito tipo aquilo. Se a pessoa falar pra mim, você não vai conseguir, eu tô fudida. É. A gente se fudeu. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho